Lançou um novo mapa aqui no Istanbul Guys e hoje eu vou estar mostrando tudo pra vocês Fala galera, aqui é o Juninho New Beijo! Vocês vão utilizar mais um vídeo aqui no canal e hoje galera lançou um novo mapa aqui no Istanbul Guys Não é o Rush Hour não, gente É esse mapa aqui, mano Super Bow Scramble Pelo menos é assim que eu acho que fala Galera, pelo menos eu acho que é assim que fala, mano, o nome do mapa Super Bow Scramble E ele é tipo parecido com o Cannon Climb, sabe? Aquele mapa lá Mas, olha, esse mapa é só... é muito bacana, mano Eu já joguei ele Super Bow Scramble, é assim que eu acho que fala, né, mano? E, gente, eu já joguei E eu vou dar uma nota aqui, mano Sinceramente, eu gostei muito desse mapa Sendo sincero, de uma nota de 1 a 10 eu daria 10, mano Porque esse mapa tá, tipo assim... Tá muito bom, mano Eu, tipo assim, gostei, entendeu, gente? E comente aí o que é que você achou desse mapa novo Dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações Eu, sinceramente, gostei muito desse mapa, mano E, olha Vou falar a verdade, ficou top, hein? Isso aqui eu já tô levando o canhão usado Dessa bola, né? Isso aqui é... Eita, gente, nossa Ah, tá Então é isso, gente O que é que vocês gostaram desse novo mapa? De uma nota, vocês dariam de 0 a 10 Vocês dariam quanta? Eu não sei também, né, pô? Ele é tipo Cannon Climb, mas eu, olha Oxe, eu nem consegui classificar, vocês viram, mano? Então, tipo assim, gente De uma nota de 1 a 10 Eu daria 10, mano Porque esse mapa tá muito top, mano E qual é a nota que vocês dariam pra esse novo mapa? Eu gostei muito, mano E... É tipo Cannon Climb, né, mano? E no próximo vídeo eu vou fazer... É, tipo assim Tipo... Como é que eu posso falar? Tipo um negocinho aqui Peraí que acho que vai dar anúncio Não, não deu Eu vou fazer tipo, né Eu vou fazer isso aqui, ó Como é que eu posso dizer? Qual que é o melhor mapa? Cannon Climb ou Super Balls Crumble? É, os dois não tem nenhuma diferença, né? Mas no próximo vídeo eu explico Qual que é o melhor mapa Na minha opinião o melhor mapa é... Não posso falar Vai ficar pro próximo vídeo O próximo vídeo já tá decidido qual é o melhor mapa Super Balls Crumble ou Cannon Climb? Então é isso O que é que vocês gostaram desse novo mapa, mano? Que dá pra vir aqui no personalizado, ó Super Balls Crumble É assim que fala, né? Então é isso, mano Eu, sinceramente, gostei muito desse mapa Eu gostei muito desse mapa mesmo, gente E... É isso, né, mano? E... Olha Esse foi o vídeo, né? Mas... Bora jogar mais uma partidinha no mapa novo Que ele tá muito da hora Então vamos lá Gente, eu já tô aqui no novo mapa Super Balls Crumble E, gente, eu gostei Eu achei esse mapa muito da hora, mano Agora eu já me decidi dar nota De 0 a 10 eu daria um 10zinho pra esse mapa, mano E, ó, gente É, de 0 a 10 eu daria 10, pô Não tem jeito, mano Esse mapa é muito top E no próximo vídeo eu vou falar qual que eu prefiro Cannon Climb Ou Super Balls Crumble Já levei uma bolada aqui No próximo vídeo eu posso estar falando E qual eu prefiro Ou então Não, eu vou fazer um vídeo assim no próximo vídeo Qual que é o melhor mapa? Super Balls Crumble ou Cannon Climb? E esse vídeo pode estar saindo Depois de amanhã ou amanhã mesmo, tá, gente? E... Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Foi um vídeo bem curtinho mesmo Só pra mim mostrar pra vocês o novo mapa Que saiu aqui no Stumble Guys, mano E é isso só Entendeu? Próximo vídeo já tá decidido Qual é o melhor mapa? Cannon Climb ou Super Balls Crumble? Já comenta qual você prefere? Cannon Climb ou Super Balls Crumble? Pode ser sincero, tá, gente? Na moral Esse mapa ficou muito da hora E também tem o outro mapa, né, mano? O Rush Hour E... Se vocês quiserem Eu faço um vídeo com o Lorenzo Tentando zerar o Block Dash Ou tentando zerar o Rush Hour, mano Bora ver, né? Eu vou fazer uma enquete Se eu faço um vídeo Tentando zerar o Rush Hour Ou o Block Dash, tá, mano? E vocês comentam E vocês votam lá Então esse foi o vídeo Tchau Eu vou ficando por aqui